Música Houve uma grande tempestade no mar e a barca estava sendo coberta pelas ondas. Jesus, porém, dormia. Os discípulos o acordaram. Senhor, salva-nos, pois estamos perecendo. Jesus ameaçou os ventos e o mar e se fez uma grande calmaria. Como viver esse evangelho no dia de hoje? Ao longo da vida, enfrentamos tempestades e perigos. Pode ser que neste momento você esteja vivenciando medos e angústias. Jesus está conosco, mas nos dá autonomia para guiar a barca. Quando não damos conta e pedimos ajuda, Ele nos socorre. Não esqueçamos de renovar a nossa fé e confiar nele, pois o mundo inteiro está nas mãos de Deus. Música 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 Música